Vou confessar E sempre no fim do mês Eu também gosto de comer no ar Como é pequeno que tá Como é pequeno que tá Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater o papo, se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde se tudo acontece Filma o pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curte um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje Onde é que se canta um zamba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Vou confessar Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar Eu vou E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Pra cantar Bater o papo se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde se tudo acontece Filma o pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curte um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje Que mexe candeira ao fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um zamba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curte um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje Que mexe candeira ao fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um samba de amor Na laje Se mostra que é compositor Na laje Vou confessar Na laje Na laje Tudo bem? O autor dessa música Ederson dos Santos Um compositor dos Santos Ederson dos Santos Ele é um santista E essa foi a minha primeira música de trabalho No meu CD Nasci pra cantar e sambar Não O Ederson É um compositor Vou explicar Depois da minha carreira No fundo de quintal Dezoito anos Eu saí pra carreira solo Então eu precisei fazer uma Um apanhado de algumas músicas Foram mais ou menos Mil e duzentas Dessas mil e duzentas Eu escolhi a laje Porque tem tudo a ver Tudo que acontece No meio de qualquer sociedade É na laje Eu gravei a música No sentido de Pode ser uma favela Que é uma laje Que a pessoa toma sol Faz churrasco Assiste televisão Como pode ser uma cobertura Em Ipanema Copacabana Leblon Boa Viagem Acontece a mesma coisa Tudo é uma laje E tudo leva pro samba Meu nome Mário Sérgio Ferreira Brochado Nasci em São Paulo mesmo Grupo Fundo de Quintal Foram Dezoito anos de carreira Dezoito anos e muitas aventuras Muito som Correndo por esse Brasil Defendendo as cores do samba verdadeiro mesmo Com muita honra Eu fiz parte daquele grupo Por dezoito anos Como? Uma música daquele tempo do... Vamos jogar Música E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em sordina. Fechando a cortina, fazia o salão. Esses duetos não se encontram mais. E sorte deu emoção, se acabou o cais. Pra cantar o mais simples refrão, se a gente nota. Que uma sonota lá nos esporta, o show perde a razão. Nós iremos achar um tom, um acorde com lindo som. E fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. O show tem que continuar, a linda Cruz Sombrinha e Viscarjo da Vila. Meu pai foi um cantor de rádio naquela época. Ele chegou a cantar com Hebe Camargo, essas coisas todas. E ele chegou a gravar discos. E na época de casada, minha mãe não estava gostando muito da história. E depois resolveu cortar as asinhas dele. E ele passou a trabalhar com outras coisas. Foi ser funcionário público do Estado. Trabalhou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo por mais de 40 anos. E a minha mãe, funcionária pública municipal. Então, eu fui criado assim. Que música eu lembro das minhas festas? Olha, eu sempre gostei de todo tipo de música. A minha formação até por amigos e pelo conhecimento que eu tive. Que eu estudei um pouco de violão na época. E eu toquei muito Jorge Ben, naquela época. Um dos meus ídolos. Também gostava de ouvir muito samba. Cartola, Nelson, Djalminha, Rodrigo, Robert Van, Ismael. Eu gosto de samba. E muito rock eu também ouvi. Porque na época daquela geração minha, a gente curtia The Purple, Yes, Triumvirá, Jethro Tull. Tudo isso aí. Então, isso foi muito bom para a minha carreira musical. Porque eu fiquei com ouvido para você ver. Porque para você fazer samba, um samba mais ou menos com qualidade, você tem que ter os outros ouvidos. O que as outras coisas fazem e o que estão fazendo. Eu acho que me ajudou muito também isso tudo. Bom, o Jorge Ben Jó é um parceiro. Até que a vida nos leva a situações que a gente não espera. Por ser meu ídolo na época, acredito que de várias pessoas que estão aqui e tudo. E depois, na época do Fundo de Quintal, nós tivemos alguns contatos. Mas, especialmente agora, depois desse tempo todo, ele é um jogador de golfe e eu também. Nós jogamos golfe junto agora em Florianópolis. Foi muito bom. A vida nos leva a isso, entendeu? Através da música, a gente consegue dar uns passos em outros contextos aí. Eu estudei violão durante mais ou menos cinco anos. Porque esse violão era do meu irmão. E como eu era atleta também, eu cheguei e fui fazer o seguinte. Pô, tinha um violão lá parado num canto, eu resolvi entrar na aula. Aí minha avó e minha mãe, ah, você quer estudar? Vamos. Aí eu estudei mesmo, legal. Mas, quando tive de fazer 15, 16 anos, aí eu já optei mais pelo esporte. Eu deixei de estudar a música, mas não deixei de ouvir a música. E continuei sempre tocando, sempre tocava nas festas, nas nossas competições de atletismo. Eu fiz salto de altura por muito tempo. Então, o requisito era sempre levar o violão. E depois, um tempo, já com 17, 18, eu comecei o cavaquinho. Essa vocês foram lá atrás. Isso foi o programa do Canarinho. Exatamente. Meu pai era amigo do Canarinho. E o Canarinho é como se fosse hoje o Faustão, entendeu? E ele tinha um programa de caloros domingo de manhã na TV Tupi, na época. E o meu pai chegou e me levou. E era um domingo de manhã. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu nunca ganhei tanta bala, bolo e pirulito na vida como ganhei aquele domingo. Porque eu fui o melhor calor do dia. Ganhei violão, ganhei tudo. E pode-se dizer que foi a minha... Eu tinha 10 para 11 anos. Pode-se dizer que foi a minha primeira aparição na televisão. Que música que eu cantei? Cantei Roberto Carlos. Se a vida inteira você esperou um grande amor E de ti se até chorou Sem esperança de encontrar alguém Eu nunca tive alguém Agora vou mandar você... Foi isso aí, mais ou menos. Muito tempo. Tinha 10, né? Eu comecei a minha carreira de atleta Eu estudei no ginásio industrial Guaracir Silveira Onde tinha que fazer exame de admissão para entrar Aqueles negócios todos Nesse ginásio Eu tinha muitos amigos que eram sócios do Pinheiros e da Hebraica Como eu era bom de esporte Aí eles me falaram Pô, você tem que começar a desenvolver isso E alguém me levou para a Hebraica para jogar basquete Eu me lembro que era lá fora Eu me lembro até o nome do diretor Que eu nunca mais esqueço Júlio Tcherello Que era o diretor de basquete daquela época da Hebraica Eu fiquei uma semana ou duas semanas jogando basquete Depois eu fui convidado para ir para o Pinheiros Esporte Clube Pinheiros Onde aí eu comecei a minha carreira mesmo Mais definitiva Que comecei com 110 com barreira Depois eu fui para a Marinha Mudei Acabei mudando a prova para Salto em altura Onde fui campeão brasileiro Campeão universitário Essas coisas todas Eu saltei Em 1980 Antes da Da Copa de Los Angeles Não, da Copa da Rússia Se não me engano Da Olimpíada E os países estavam em briga Tipo, uma semana antes do embarque da seleção para a Rússia Eu saltei 2 metros e 10 Salto em altura Isso foi em 1900 e Mais ou menos 79, 80 Isso que foi o ano da Olimpíada E o engraçado é que Toda época eu Descansava para treinar E muito pelo contrário Naquele dia Eu estava no pagode Em São João de Meritino Um morro Cheguei 4 horas da manhã O treino era às 8 E mais ou menos 9, meia, 10 horas Eu saltei O cara botou a mão na cabeça Como é que você conseguiu fazer isso? Mas não deu para ir para a Rússia não Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente Mas deixa eu voltar Ande na paz Como os filhos de grande Araiaraiá Ande que o mundo Não vai te quebrar Oh, faz um pequeno De essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval Pra viver Na folia Porque Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente Mas deixa eu voltar Ande na paz Como os filhos de grande Araiaraiá Ande que o mundo Não vai te quebrar Oh, faz um pequeno De essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval Pra viver Pra viver Pra folia Porque Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente Mas deixa eu voltar Ande na paz Como os filhos de grande Araiaraiá Ande que o mundo Não vai te quebrar Oh, oh, oh Pra um pequeno De essência tão grande Essa foi uma grande época Porque Era meio difícil conciliar Ainda mais na época Nós estamos falando mais ou menos Dos anos 80, entendeu? Eu já fazia faculdade E tocava Acompanhava Zeca Pagodinho A Elmig Neto Jovelina Pérola Negra Pessoal do samba E Eu me formei em administração e economia E fazia a pós-graduação E tem uma casa de um grande Grandes amigos Que ainda tocam Que era a JB Sambar Uma casa em Pinheiros E todo mundo fazia shows lá E a minha aula de pós-graduação Era sábado E na sexta-feira Eu fiz um show Antes, né? E Depois o show principal Era a Velha Guarda da Portela E depois Claro Um samba ali na frente E Eram mais ou menos Sete horas O pessoal ainda tocando E às oito horas Eu tendo que entrar Na faculdade Para a pós-graduação Aí eu cheguei e falei Gente, eu vou embora Tal Cheguei e fui embora Eu cheguei Eu me lembro Sentado na fileira Da parede E mais ou menos Nove horas Dez horas Vinha um sol Tipo essa luz aqui Exatamente no meu olho Aí eu cheguei e falei assim Ó Essa é a última vez Que eu sento nessa cadeira Aí eu Assisti até o final A última aula Que foi cinco horas Depois eu nunca mais apareci Na faculdade Até hoje Vivi da música Até hoje Então assim foi Mauro Diniz Marquinho Satã Jovelina Pérola Negra Zeca Pagodinho Almir Guinetto E alguns outros shows Velha Guarda Marçal Leandrinho Rodrigo Veloso Muita gente Amando Marçal Já falei Haroldo Santos Todo esse pessoal Do Marçal Posso cantar uma Que ele gravou Que é até de um componente Do Fundo de Quintal Dá um fazão aí Sorrir pra mim Porque preciso Enganar a dor Surpreender O mal interior Qualquer motivo Pra me libertar Enxergar O facho verde Da esperança A luz que há De iluminar De onde eu tenho Vontade De passar Sorrir pra mim Sorrir pra mim Porque preciso Enganar a dor Surpreender O mal interior Qualquer motivo Pra me libertar Enxergar O facho verde Da esperança A luz que há De iluminar Por onde eu tenho Vontade De passar O Marçal cantava muito Essa música Velhos tempos É, quando eu fui fazer a Marinha Eu morei com os meus primos No bairro de Ramos Rio de Janeiro Ali Na rua Aracati Que é bem Perto da rua Uranos Tipo Dois quilômetros Da quadra do Cacique Então Os meus amigos Da Marinha Os amigos atletas Do basquete Do vôlei A gente ia sempre No Cacique E eu Acompanhava o pessoal Todo E encontrava muito Alguns componentes Do fundo de quintal No morro É Vez ou outra Eu chegava no morro O Biliani Estava saindo Pô, você vai pra onde? Pô, eu vou pra lá Então, peraí Eu vou pra outro morro Depois eu mostro Como é que tá Aí a gente se encontra de novo E ficava rodando Os morros do Rio de Janeiro E me lembro Que sempre terminava Numa sopa ali Em Vila Isabel Sete horas Oito horas da manhã A gente ia embora E isso era quase toda hora Rodava Todos os morros mesmo Fazendo samba Curtindo um Grande acesso O que é difícil O acesso assim No Rio de Janeiro Mas a gente ia Pro morro Porque o pessoal Gostava da gente Gostava do nosso som Então a comunidade Aplaudia mesmo Sempre gostava Até hoje eu faço isso O cacique foi O O O O O grande O antes e o depois Do samba Num modo diferente De se tocar Entendeu? Num modo diferente De escolhas de samba E num modo diferente De intenções Em letras E melodias Entendeu? Porque Antes disso Tinham Inúmeros grupos De samba Muito mais antigos Que o grupo Fundo de Quintal Mas a roupagem Que o fundo de quintal Veio Foi uma roupagem Mais diferente Com intenções Diferentes Na forma De se escrever Determinadas coisas Da música E do cotidiano Que todas as pessoas Vivem E eu tive o prazer De fazer parte disso Porque eu morava Perto E atrás da rua Do cacique É uma rua Sem saída E eu lembro Que eu jogava Vôlei Também Na minha rua Que era Aracati Ou Apeçanha Povos Contra Uma rua Dali de trás Então Sempre acontecia De eu estar no cacique Ou passar Por ali Encontrar O pessoal todo E Grandes compositores Grandes intérpretes Saíram de lá Grandes músicas De sucesso Até hoje Saíram de lá Eu tive a maior sorte De fazer parte Daquele contexto Sembra do cacique Daquele tempo Pode ser Olha meu amor, olha meu amor, esquece a dor na vida Deixa o desamor, cacique e rato na vida Este ano eu não vou marcar, vou berar Vou caciquear só por parar na quarta-feira Vou caciquear só por parar na quarta-feira Não dá do cacique, eu vou Porque cacique ano Não dá do cacique, eu vou Porque cacique ano, eu só não dá do cacique Não dá do cacique, eu vou Porque cacique ano, eu só não dá do cacique Não dá do cacique, eu vou Porque cacique ano, eu só não dá do cacique Salve o cacique de Ramos E eu lembro essa época assim Os desfiles no Rio de Janeiro, os desfiles de bloco Ainda eram na Rio Branco Entendeu? Ainda eram na Avenida Rio Branco E a imagem assim, eu lembro entrando na Rio Branco assim Aquelas luzinhas, sabe? Vermelhas e azuis igual ao Natal E todos os blocos lá do Rio de Janeiro entrando Mas aí depois eu tinha uma hora que viajar ou outra Mas às vezes calhava eu estava no carnaval lá e passando Mas é uma época boa O convite, o convite foi Em 1990 Eu tinha chegado dos Estados Unidos E por coincidência Eles estavam no Japão Nós nos encontramos no aeroporto E aí depois eu falava Vou me ligar para você Vou te ligar porque eu preciso fazer Uma pergunta para você Para ver se você topa Isso foi o Biliani falando Depois ele me ligou domingo de manhã Olha, é isso, isso, isso Vai sair um componente O Sombrinha vai fazer carreira solo E a gente está pensando em você Para... Se você quiser fazer um teste Você aceita? Eu falei Não, aceito Agora, ou aceitar que foi As pessoas falam Como é que você aceitou Entrar no fundo de quintal? Porque eu conhecia O que acontecia no fundo de quintal Eu vivi um pouco daquilo E além do mais Eu cantava fundo de quintal aqui em São Paulo Ou em outros lugares Ou viajando Então, para mim, não foi problema algum Eu falei Não, aceito Muitas outras pessoas Na época, não Imagina Eu vou entrar no fundo de quintal Imagina O cara sair Não vai dar certo Mas eu cheguei E peitei E falei Não, vamos lá Vamos ver o que acontece E fiquei Dezoito anos lá Dezoito anos Meu primeiro show foi Dia 25 de janeiro Em 1990 Na quadra da Rosa de Ouro Aqui em São Paulo Mais ou menos Umas Quinze, dezoito mil pessoas Mais ou menos Naquela quadra lá E só que Até a minha entrada Ninguém sabia Que eu iria entrar no fundo de quintal Estava todo mundo esperando Sombrinha O grupo fundo de quintal normal E tudo bem Aí eu me lembro muito bem Que a gente estava Lá no camarim Lá embaixo Aí eu estava conversando Com alguns amigos Aí chamou Bora, fundo de quintal Para o palco Aí eu Cheguei Levantei Aí o meu amigo falou Você vai onde? Fundo vai começar a tocar Eu falei Não, eu vou até ali em cima Já volto Aí Entrei Todo mundo ficou espantado Mas como já me conheciam Entendeu? O público já me conheciam Só que É a mesma coisa Um time de futebol Na hora não entra um Pô, mas por que o outro não entrou? Aí depois Eu ainda fiquei com o Arlindo Cruz Um ano E ele chegou e me apresentou Olha, esse aqui é o novo componente Do grupo fundo de quintal Mário Sérgio Vocês conhecem e tal E eu não tive problema nenhum Exatamente por quê? Porque eu conhecia as músicas Eu conhecia a forma de tocar Eu conhecia a carreira Mas uma coisa eu tinha na cabeça Eu não posso deixar A qualidade do show Que eu ouvia cair Em hipótese alguma Senão eu estou no buraco E nunca mais vão me ver E a partir daí O show ficou o mesmo E eu de repente Também com a minha personalidade Outras roupas Com brinco Sabe? Meu estilo mesmo E a forma de eu cantar Eu acho que encaixou bem Senão eu teria ficado 18 anos Até porque o fundo Na época ali Não era um laboratório Você Precisamos disso Você quer entrar? É para resolver Indiretamente era isso Ou resolve o problema Ou não resolve Entendeu? Não era um laboratório Que vocês vão fazer um teste Assim e tal E aí foi A grande pergunta Por que eu saí? Então Após 18 anos Eu achei já que Eu precisava Outros caminhos Eu não podia De forma alguma Lembrava do meu pai Da minha mãe Tipo assim Olha se eu não estiver fazendo Uma coisa com vontade Entendeu? Se eu não estiver fazendo Uma coisa com vontade Que esteja já me fazendo mal Eu não vou poder fazer aquilo Até por respeito Ao público que eu tenho Até por respeito Ao público do fundo de quintal Então eu falei Poxa Acho que está na hora De eu seguir a minha carreira De eu seguir meu caminho Então Depois eu conversei com eles Foi difícil Olha gente Olha Eu estou pensando Em fazer agora Minha carreira solo Vocês se puderem Vocês vão Atrás de uma outra pessoa Porque eu acho Que é definitivo Mas demorou três meses Até a entrega Então quando era o show Eu descia para o show Era aquele negócio Ficava o olho assim Sabe? Pô Será que ele vai entregar? Sentia aquele Porque eu tinha que entregar Uma carta Então eu falei isso Em junho Julho Mais ou menos Um pouquinho antes Uns dois anos antes Já tinha o pessoal Falado Pô Mário Sérgio Vai sair Do grupo Mas esse é o pessoal Que fala E não tem noção Sabe? Não tinha nada Muito a ver não E eu me lembro Que eu tinha que tomar A decisão Foi no Rio de Janeiro Nós fomos fazer um show Numa casa Que o Carlinhos de Jesus Ele era Até foi um show Para ele E eu pensei A tarde Olha Eu estou nessa posição Eu preciso entregar Essa carta De qualquer jeito Senão vai ficar Isso em passe E eu fui lá Numa locadora Redigir um texto Para todo mundo E cheguei no show Antes E entreguei para o empresário Imagine a cara deles Quando viram Sete envelopinhos Eles já imaginaram Mas Tem essa De pessoa Fala Pô Vocês brigaram Não É um grupo Que Um grupo É a mesma coisa Cada um tem a sua cabeça Cada um tem a sua A sua Como é que eu posso dizer A sua vontade De fazer cada um Trabalha de um jeito E tudo isso Tem que ser respeitado Vendo o sol brilhar Basta olhar Se eu olhar A meu olhar Feliz No mundo Sem cantar Basta ouvir Se eu cantar Assim Feito um canto No ar Onde me vou Perfilar Diz que vou A olhar do ar E Se acaso Você for Meu amor Ao voltar Vai voltar Bem-vinda Qualquer que seja Cor Do pintor Vai pintar Mais linda Pegou Um sinal De achar A prazer Se é você Quem dá Quem achava O segredo Fada Calma e toca Me fez o rei Tarda Mas sempre acerto Onde eu errei Por nada Amor Eu hei de lhe perder Você é mais É muito mais Bem mais Do que eu sonhei Fada Que ao me tocar Me fez o rei Tarda Mas sempre acerto Onde eu errei Por nada Amor Eu hei de lhe perder Você é mais É muito mais Subiu Bem mais Do que eu sonhei Fada Que ao me tocar Me fez o rei Tarda Mas sempre acerto Onde eu errei Por nada Amor Eu hei de lhe perder Você é mais É muito mais É muito mais Bem mais Do que eu sonhei Fada Que ao me tocar Me fez o rei Tarda Mas sempre acerto Onde eu errei Por nada Amor Eu hei de lhe perder Você é mais É muito mais O que eu quero mesmo É ter você Pra mim Ser o berço Dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em telha Em meus braços Pra abrandar Desaceio Como um grande rio A correr No mar Vou seguindo a correnteza Do prazer De te amar Chego a pensar Chego a pensar Que estou no paraíso Cheio de felicidade E faço crer Que esse amor É igual entre a gente Posso jurar Pra você Nunca se viu Tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses Invejei Quisera eu parar O mundo agora Eternizando enfim O nosso sentimento De abaradar E a universo Anuncia Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele Do seu corpo Pra estar junto com você A todo tempo De abaradar E só se realizar O meu desejo é te amar Amor 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 Quisera eu parar O mundo agora Eternizando enfim O nosso sentimento De abaradar E a universo Anuncia Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele Do seu corpo Pra estar junto com você A todo tempo Amor Amor Só se realizar O meu desejo é te amar Amor Amor Dos deuses Luiz Carlos da Vila A gente estava Se conversando Há muito tempo Nas rodas do cacique Vamos fazer uma música A qualquer hora Vamos fazer uma música A qualquer hora Eu gosto das suas saídas E vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer E ficou um ano Dois anos Até que um dia Num pagode do cacique Nós resolvemos Fazer essa música Tá bom Eu vou lá na sua casa amanhã A gente faz E eu morava com os meus primos E a minha primavera Adorava ficar falando Contando as histórias Junto com o marido E ele Antes ia me falar Dora Nós vamos embora Eu tenho que ir embora Às quatro horas Que eu tenho um compromisso Então ele chegou mais ou menos Onze e meia Quinze pra meio dia Então chegamos Sentamos Ficamos conversando E aí o papo foi Rolando E conta a história daqui Conta a história dali Duas horas Bom, vamos almoçar Aí almoçamos Era rabada Nunca mais esqueço Um calor de quarenta graus E comemos E depois sentamos De novo pra conversar Quando chegou O olho no relógio Eram três e quinze Mais ou menos Eu falei Ô Luiz E agora Como é que a gente Vai fazer Pô, não Vamos fazer Vamos fazer Eu tenho que fazer Alguma coisa E Ele falou Você tem alguma coisa? Eu falei não E eu perguntei Se você tem alguma coisa Vai fazer? Não Então vamos fazer Tem que fazer alguma coisa Começou Aí Comecei a mexer E começou a sair E sempre quando eu faço Uma melodia Vem a primeira frase Junto com a melodia Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar Me olhar Feliz Aí Pô, que isso? Saiu agora Aí Pô, continua Aí Fomos Figuindo o caminho melódico Da música E ele Peraí, deixa eu pensar Um negócio aqui Na frase E tal E depois a segunda Bom, fiz a melodia toda Vamos encaixar isso aqui Dez para as quatro No máximo A música estava pronta Que foi a música fada E Nós temos uma outra música Também Que acabou ficando com ele Já falecido Que eu não sei E ele é um Foi um cara que Chegou e me falou É, você é um paulista Que você tem o selo E o carimbo de Rio de Janeiro É difícil isso E eu nunca mais esqueço Tá aí Hala de compositores Da Vai Vai Minha escola de samba Aqui em São Paulo Desde pequeno Com familiares Meus pais Me levavam os ensaios Até porque Que era ainda Na Avenida São João E tal Depois já um pouquinho maior Quando eu comecei a entender Me convidaram Para fazer parte Da área de compositores E Fiquei Muito tempo Na área de compositores Até que Depois eu Eu precisei viajar Mas não existe Hoje Um ensaio Que eu Não vá Que eu Às vezes Por motivos De eu estar viajando Não dá Mas sempre Quando eu estou Em São Paulo Eu dou uma passada lá Primeira coisa Que eu faço É ir lá Pessoal da bateria Da área das baianas Tem um pessoal Até que brinca comigo Pô Você demora Três horas Para chegar Da entrada Até o palco Que eu vou Cumprimentando todo mundo Falando com todo mundo E é um negócio Muito legal Também me ensinou Muita coisa Foi uma grande parte Também tenho Uma absoluta certeza Que eu ensinei Bastante coisa a eles Maria do Samba Uma outra música Com um grande parceiro Que a gente dá Muita sorte em música Compondo Luizinho Tublou A gente compondo Tem aquela sintonia Muitas vezes É por telefone Muitas vezes não Mas essa Por consequência A gente estava perto Um do outro E elas trataram No meu CD Nasci para cantar E sambar também Maria do Samba Ela É ali que ela mora Ela É ali que ela mora É ali que ela mora Ela, oh, é ali que ela mora É lá que ela toca qualquer instrumento É lá que ela bate na palma da mão É lá que aflora o seu sentimento É lá que ela brinca e segura o refrão É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora Todo mundo conhece Maria do samba E a gente bamba aqui do pedaço Se o samba é a corda, ela é a caçamba Sempre que samba, não perde o compasso Não mexe, remece das suas cadeiras Tem muita malícia sem estardalhado Se envolve com samba uma noite inteira E quando termina, nem sente cansado É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora Na manhã seguinte, ao raiar o dia Lá vai a Maria com outro gigado Nem mais parece aquela Maria Que ainda há pouco são roubucados Na hora ela assume uma outra postura Tem que ir a Maria do asfalto E quando ela volta lá da sua linda Se esquece da vida, não parte de volta É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora De onde quem vai encontrar? É lá, é ali que ela mora É lá, oh, é ali que ela mora Oi, é lá É lá, é ali que ela mora É lá, ô, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, ô, é ali que ela mora Maria do Samba Paulão Sete Cordas, ele foi o meu produtor Que eu convidei para fazer o meu primeiro trabalho solo Que foi eu nasci para cantar e sambar Logo depois da minha saída do fundo Eu fiquei mais ou menos para ver o que eu ia fazer Mas aí vazou que eu tinha saído E algumas gravadoras vieram me propor um trabalho Olha, queremos gravar com você e tal E falei, tudo bem, vamos ver Eu precisava fazer alguma coisa mesmo E a aceitação teria que ser Desde que seja o que eu quero fazer Eu grave o que eu quero E que eu vou gravar samba E vou gravar Então eu gravei primeiro pela LGK O CD Nasci para cantar e sambar Não me diram esforços para fazer o disco Foi o disco que realmente Teria que ser a minha introdução As músicas escolhidas por mim Com o produtor Paulão Sete Cordas Que eu também E arranjos de Jotinha E... Mas algumas músicas de minha autoria E algumas regravações Então eu acho que não tenho Muito a dizer não Só ficar agradecido A ter colocado Nasci para cantar e sambar no mercado Como foi Logo na minha saída Tipo uns dois ou três meses depois Do fundo A gravadora é no Rio De Janeiro Ficou mais fácil Então Através de uma conversa Vamos gravar no Rio E aí o Paulão chegou E me propôs Olha, eu vou gravar Com essas pessoas Todas essas pessoas Que gravaram no meu CD Eu conheço São pessoas Que tocam samba Que gostam de samba E na minha intenção As músicas eu falo Paulão, essa aqui Eu quero mais ou menos assim Tal Com um negocinho aqui Para eu fazer Ele falou Olha Tudo bem Então tudo foi realmente Do jeito que eu quis Os músicos Foram escolhidos também Por mim e por ele Porque até então Eu não tinha montado A banda Raizeiros ainda A banda Raizeiros Foi montada depois Nasci para cantar e sambar Foi Uma Grande sacada O nome dessa música Ela já tinha 99% da música pronta Vamos dizer assim Mas Os compositores me deram Se quiser mudar Alguma coisinha aí Então Eu achei Pelo nome Nasci para cantar e sambar Eu achei um negócio legal E a levada da música também Nasci para cantar e sambar Ela tinha tudo a ver Que é Fred Camacho E Marcelinho Moreira E eu também E escolhi para ser o título do disco Do meu CD E Com uma levada que eu achava Mais interessante para ela Para o pessoal dançar mesmo Para o pessoal poder Dançar e o pessoal sambar Então isso que tem acontecido Por aí Ela está rodando Vamos lá Vejo que o sol já vai raiar A nossa vida é mesmo assim E a gente só laralaiar Pra madrugada não ter fim Quando o galo cantar Também vou cantar pra subir A cidade vai se levantar Na hora de eu partir No aconchego do lar Alguém me espera sorrir Com um beijo pra relaxar Na hora de dormir Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Chope pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Vejo que o sol já vai raiar A nossa vida é mesmo assim E a gente só laralaiar Pra madrugada não ter fim Quando o galo cantar Também vou cantar pra subir A cidade vai se levantar Na hora de eu partir No aconchego do lar Alguém me espera sorrir Com um beijo pra relaxar Na hora de dormir Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Chope pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Chope pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Cantar um samba Pra esquentar Chope pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Eu nasci pra cantar e sambar Nasci pra cantar e sambar Acabou Acabou Obrigado gente Eu nasci pra cantar e sambar Música Tchau Você Fiz O que fazer La